Sobre o amor e o desamor Sobre a paixão Sobre ficar, sobre desejar Como saber te amar Sobre querer, sobre entender Sem esquecer Sobre a verdade e a ilusão Quem afinal é você? Quem de nós vai mostrar Realmente o que quer? O coração desse furacão Ilha de onde estiver O meu querer é complicado demais Quero que não se pode explicar Aos normais Sobre o porquê De tantos porquês E responder Entre a razão e a emoção Eu escolhi você Quem de nós vai mostrar Realmente o que quer? O coração desse furacão Ilha de onde estiver O meu querer É complicado demais É complicado demais Quero que não se pode explicar Aos normais Sobre o porquê De tantos porquês E responder Entre a razão e a emoção Eu escolhi você Sobre o amor e o desamor Sobre a paixão Sobre a paixão Sobre a paixão Sobre desejar Sobre desejar Como saber te amar Sobre querer Sobre entender Sem esquecer Sem esquecer Sobre a verdade Sobre a verdade E a ilusão Sobre a verdade Quem afinal É você Quem de nós Vai mostrar Realmente o que quer? O coração desse furacão Ilha de onde estiver O meu querer É complicado demais Quero que não se pode explicar Aos normais Sobre o porquê De tantos porquês E responder Entre a razão E a emoção Eu escolhi você